Oraiei eu, oraiei eu, cafiberema, oraiei eu, oraiei eu, e ondeba se lotum bioman, moio guindim, amor é jé, moio biolê, moio, moio biolê, moio, moio, moio biolê, moio, moio guindim, amor é jé, moio biolê, Moio, moio biolê, moio, 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 moio guindim, amor é jé, moio biolê, moio, moio guindim, amor é jé, moio biolê, moio, moio guindim, amor é jé, moio biolê, 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 moio guindim, amor é jé, 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 moio gu Oió, voy McLihin�, óleo Oió, voy McLihin, óleo Oió, medina amores é Oió, meemary Oió, voy McLihin, óleo Oió, voy McLihin, óleo Mú zdrow Amores is Oió, voy McL Beng gelen Oió, voy McLihin, óleo Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe